Eu não acredito mais na capacidade do Thiago Nunes de ajeitar esse time do Grêmio. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador aqui da Rádio Pachola, coloco os meus vídeos sempre aqui no canal da rádio e sempre te convido a comentar, se inscrever no canal e deixar teu like. Isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E antes de começar esse vídeo, eu preciso te lembrar que tem um linkzinho aqui na descrição que vai te levar para o site da Foot Fanatics. Se tu, assim como eu, gosta muito de artigos esportivos, camisas de futebol, tu com certeza vai adorar esse site. E é o seguinte, pessoal, o Grêmio enfrentou o Juventude no estádio Alfredo Giacone pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2021 e, de novo, não conseguiu resultado e, mais do que isso, perdeu para o Juventude e foi praticamente humilhado. E por que eu estou usando essas palavras? Simplesmente porque o Juventude conseguiu fazer muito bem uma marcação em cima do time do Grêmio e que deixou o Grêmio sem opções de ataque. O que o Grêmio tinha de ataque? Uma bola do Douglas Costa em que ele tinha que tentar uma vitória pessoal, abria para o meio e tentava um chute de longe. Isso era o máximo que o Grêmio conseguia construir. E para um time que tem a folha que tem o Grêmio, para um time que tem a qualidade dos jogadores que tem no elenco do Grêmio, isso é absolutamente constrangedor. E isso só ficou mais claro ainda com o segundo gol do Juventude, em que a bola chegou no Paulo Miranda e ele conseguiu se antecipar ao atacante adversário, mas recuou uma bola para o Chapecó absolutamente ridícula. Entregou de graça para o Matheus Peixoto e ele conseguiu fazer o gol na saída do goleiro gremista. O que acontece? Eu estou tentando fazer aqui também um retrospecto rápido desse último jogo do Grêmio, justamente para mostrar que o Grêmio não tem o que fazer. O Grêmio não consegue ter nenhum tipo de agressividade contra os adversários, não importa quais sejam os adversários. O que a gente vinha dizendo há bastante tempo? Que o Grêmio no Gauchão estava sobrando, que o Grêmio no Gauchão conseguia ir muito bem sim, e que no Campeonato Brasileiro ia pegar outros tipos de adversário que ia se complicar muito mais. Só que o Juventude é um adversário que, por mais que esteja adaptado à Série A, já esteja engrenando na Série A, é um adversário nível gauchão. É um time que o Grêmio estava acostumado a jogar. Só que mesmo assim, mesmo com os adversários que, entre aspas, estariam só dando problemas no gauchão, esses caras a gente não consegue vencer. Então, se você bem lembrar de como foi esse jogo contra o Juventude, era o Grêmio trocando passes, e o Grêmio conseguiu, até certo ponto, ter o domínio da partida, mas era um domínio absolutamente ineficaz, é um domínio absolutamente ineficiente. Era o Bobson trocando passes, daí botava lá no Diogo Barbosa. Diogo Barbosa ficava sem opção, esticava a bola no Ferreira, devolvia a bola ao Diogo Barbosa, e eles ficavam girando a bola, a bola não passava quase pelo meio do Grêmio. Era só giros de lateral para lateral. Aí esticava a bola numa ponta, ficava sem opção, voltava no lateral. Esticava a bola no outro lateral, ia para a ponta de novo, não tinha opção, porque a marcação do Juventude também foi muito inteligente. O Juventude conseguiu fechar muito bem os espaços do meio de campo do Grêmio, e o Grêmio estava sem qualquer tipo de criatividade por ali. E nem a entrada do JPR num sistema de jogo, em que tu fica espetando a bola só nos pontos, esperando que os pontos resolvam tudo, nem o JPR será capaz de resolver qualquer tipo de coisa. E aqui uso o nome do JPR, porque a gente sente falta de articulador no time, só que mesmo que tenha um articulador, se não tiver aproximação nesse meio de campo, se não tiver uma mecânica diferente nesse meio de campo, o time do Grêmio fica sem solução. E é exatamente por isso que eu não acredito mais na capacidade do Thiago Nunes de ajeitar esse time do Grêmio, porque ele está tentando fazer algumas alterações com relação ao elenco, com relação aos 11 titulares, por exemplo. Já tivemos muita reclamação sobre o Paulo Vítor, tivemos reclamações sobre o Lucas Silva, e esses caras já saíram do time titular. Mesmo assim, mesmo colocando peças que a gente acredita que sejam melhores, o time do Grêmio não está conseguindo dar resultado. E eu até acho que sim, os jogadores tenham a sua parcela de culpa nisso também. É claro, não dá para inocentar. Mas ao mesmo tempo, a mecânica de jogo que o Grêmio tem durante essa temporada não é uma mecânica agressiva, não é uma mecânica inteligente, não é uma mecânica de aproximação. E por esse motivo, eu não acredito que o Thiago Nunes, em um, dois, três jogos, vá conseguir resolver o que ele não conseguiu em oito rodadas. Mesmo que em oito rodadas a gente tenha dois jogos a menos. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha opinião de hoje. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o like também. E bota aqui nos comentários aquilo que tu pensa. Não esquece de te inscrever no canal e deixar teu like. E vamos juntos torcer que essa fase horrível do Grêmio passe de uma vez. Tchau, 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 tchau Obrigado.